Saudações tricolores pessoal, bom domingo a todos, ainda repercutindo a nossa derrota contra o Bahia, o último passo do Grêmio, antes do jogo de volta da Libertadores contra o Fluminense. Quem foi mal? Quem foi bem contra o Bahia? Quais pontos positivos? Quais os pontos negativos desse jogo? É isso que a gente conversa a partir de agora, depois da vinheta. Vamos falar sobre isso então pessoal, eu quero antes de mais nada dizer que o Grêmio teve dois pontos positivos, tá? Dois jogadores realmente foram bem no jogo do Grêmio contra o Bahia. Quero falar sobre eles com vocês, pra quem não me conhece eu sou Cristiano Oliveira, jornalista, gremista. Pessoal, deixem o like nesse vídeo, não esqueçam do like, não deixem pra depois. Vai crescendo cada vez mais, então eu conto com a colaboração de vocês. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal também, não esqueçam disso, de se inscreverem aqui no nosso canal. Sem mais delongas, Duque Eirós e Monsalve, eles foram os destaques do jogo, tá? Muita gente foi mal, eu chego lá depois. Mas Duque Eirós fez disparado o seu melhor jogo desde que chegou ao Grêmio, Coincidentemente ou não, na primeira vez atuando na sua posição, que é a posição de volante. O Renato, sabe-se lá porquê, botou na cabeça no início do ano que o Duque Eirós tinha que ser meia. Então ele escalava o Duque Eirós de terceiro de meia, de meia central, de ponta direita. Duque Eirós não é isso, gente, ele é um volante. Delimitado os recursos técnicos, mas um volante. E foi o primeiro jogo realmente bom do Duque Eirós desde que ele chegou ao Grêmio. Com empenho, com dedicação, com marcação, com arrancadas e por aí vai. O outro destaque, pra mim pelo menos o melhor em campo, Miguel Monsalve. Quatro jogos no Monsalve pelo Grêmio e nos quatro ele foi destaque. Um jogador malandro, um cara que conduz bem a bola, que dá bons passes, finaliza bem a gol, temporiza o jogo. Esse cara tá encantando a torcida do Grêmio. Aliás, aproveitem e comentem aqui embaixo, pra vocês o Monsalve deve ser titular contra o Fluminense na terça? Sim ou não? Comentem aqui embaixo se vocês querem ver o Monsalve no time titular ou ainda na reserva. Eu acho que ele tá pedindo passagem no time titular. Eles foram bem, Duque Eirós e Monsalve. E aí o Renato no segundo tempo, como eu falei no vídeo do pós-jogo, tira o Monsalve do meio campo, tira o Duque Eirós do meio campo, bota como lateral direito e tira o Monsalve do time, escancar o meio campo e o Grêmio perde o jogo. O Renato também pede pra se incomodar. Mas eles dois foram bem, Monsalve e Duque Eirós. Agora, os que foram mal, gente, tem uma lista bem maior, tá? E talvez isso comece a explicar o porquê nós perdemos o jogo pro Bahia do jeito que perdemos, né? Jogando mal, tomando um banho de bola boa parte do jogo. O Natan Fernandes fez uma partida simplesmente horrorosa, uma partida que foi um desastre, uma partida terrível, uma partida tenebrosa. Ele errou tudo, sem exagero, tá? Ele errou absolutamente tudo, Natan Fernandes. Errou marcação, errou tempo de bola, errou finalização, errou passe, errou tudo que ele podia errar. Foi o pior jogo do Natan Fernandes que eu vi com a camisa do Grêmio. E olha que ele vem fazendo vários jogos muito ruins nessa temporada. Outro que foi muito mal, Pepe. O Pepe tá se arrastando faz muito tempo. Alguém tem que dizer isso pro Renato. Se bem que pra fazer justiça eu acho que o Renato até viu, porque o Pepe hoje, indiscutivelmente, é um reserva do Grêmio, né? O Pepe não é mais titular do Grêmio já faz algum tempinho. Mas ele ainda vem aparecendo vez que outra no time reserva e jogando mal. Se arrastou em campo o Pepe o tempo inteiro. Outro que se arrastou, Fábio. O Fábio também perdeu quase todas pelo setor dele. Não conseguiu colaborar no apoio. Defensivamente foi muito mal. Fez uma partida realmente tenebrosa. O nosso lateral direito, Fábio. Outro que foi muito mal, e não é porque ele chegou agora que a gente vai deixar de falar, Aravena. O que eu não vou fazer é ser definitivo com o Aravena. Eu não vou encerrar a passagem dele pelo Grêmio depois de três jogos. Claro que não, tá? Seria maldade e injustiça da minha parte. Agora, comentando o jogo Grêmio 0, Bahia 2, o Aravena saiu no intervalo. Foi um dos piores em campo. Mostrou uma falta de personalidade que me deixou, sinceramente, bastante preocupado, tá? O cara com medo de partir pra cima, com medo de tomar iniciativa. O cara que prefere dar penteadinha na bola e voltar o jogo pra trás. Eu fiquei bem assustado, assim, com o que vi do Aravena. Então eu queria colocar pra vocês isso, tá? Bem mesmo, do Queiroz e Monsalves. Só. Mal. O Pepe, o Fábio, o Aravena, o Natan Fernandes. E quero falar do Diego Costa também, que fez um jogo muito abaixo. Eu sei que tá voltando de lesão. Eu sei que tá sem bocadura. Eu sei que ele tá sem ritmo de jogo. Tudo isso é verdade, tá? Mas se nós pegarmos o contexto Grêmio versus Bahia, o Diego Costa também foi um dos piores jogadores em campo. E ele já não havia entrado bem contra o Corinthians. Aliás, depois do Campeonato Gaúcho, o Diego Costa, pelo Grêmio, tem nove jogos disputados e um gol marcado. Será que isso se explica apenas pela parte física? Bom, tomara que ele volte a ser importante daqui pra frente. Tudo é Libertadores agora. Terça-feira, Grêmio e Fluminense. Pessoal, deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Vocês acham que faltou alguém nessa avaliação? Faltou alguém que foi bem e eu não falei? Alguém que jogou mal e eu não falei também? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal.